O fantasma estava à beira da morte. O inimigo feriu um fantasma. O grande confronto chegava ao fim, conforme os competidores se livravam dos Onis. O vento deles silenciou os adversários. O corajoso fantasma reuniu magatamas suficientes para pedir intervenção dele. Servindo fielmente o padroeiro, os fantasmas ganharão. O confronto e a glória. Os fantasmas... O confronto e a glória.